E aí caras, aqui é o Yerak, vamos continuar aqui explorando um pouco de Fallout London aí, aparentemente vocês gostaram aí do primeiro vídeo, teve gente falando Ah, eu queria ver um detonado e tal, vai até o final Yerak? Não sei cara, depende de vocês aí, você vê que o povo não tá interessando mais, não adianta né, simplesmente vai pro saco Mas, enfim, por enquanto vamos continuando aqui, eu tava explorando a casa, eu voltei pra dentro da casa, eu terminei lá fora o último vídeo, eu voltei aqui pra tentar achar uns steam packs, algumas curas e tal Tô roubando um cara de item aqui, e eu resolvi começar o vídeo aqui, eu sou meio besta, só por isso mesmo, mas eu resolvi começar aqui dentro mesmo porque Do nada tem uma Amazon na Inglaterra aqui que avalsam o símbolo, claramente, eu bati o olho e falei, porra, copiaram aí, copiaram sim, tão fazendo da paródia né O que faz todo sentido, a gente tem lá o... no Fallout original, a gente tem a Nuka Cola, o maior exemplo né, tem algumas referências, outras empresas aí e tal Opa, não, 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 detectado Putz, é porque não tava vermelhinho, eu falei, tô oculto né, depois que eu vi que eu tava detectado Eu tô tentando achar steam pack, eu tô tentando achar alguma coisa, nossa, só tem caixa da coisa pra todo lado Droga, opa Sua mãe não te ensinou melhor? Ih, eu tô achando que viram Mas eu pego minhas mãos feridas de outras formas Mas enfim Vambora, essas duas aqui são clones uma da outra, são só NPCs genéricos aparentemente, que é recruta genérica e tal Fui tentar comprar ali a mulher ali embaixo Deixa eu ver se ela vai tá aqui ainda Ah, moleque tava aqui Quem é você? Essa aqui eu acho Conversei com ela, ela vende coisas de cura, só que eu tenho zero moedas Aí eu fui e perguntei pra ela, você pode consertar aí o meu negócio do acidente do trem? Ela consertou, eu acho que era o que dava menos 10% de dano né, eu tava causando menos 10% de dano Agora isso melhorou Inclusive, enquanto eu fuçava nos meus itens também, eu até esqueci de mudar Mas eu percebi que eu tô com a camisa da GOG, que causa, que dá zero de resistência Que imbecil né, eu tava, ao invés de usar isso aqui que dava alguma defesa, eu tava usando essa porcaria aí Desgraça Agora melhorou, vai, tô, pelo menos essa camisa dá alguma defesa Caramba Mas enfim, parece que tem Ah, vamos dar uma exploradinha aqui na casa Enquanto eu tava fuçando aqui Eu achei os banheiros, que é justamente o que eu tava procurando Porque geralmente, ó, peraí, peraí, peraí Eu passei batido Eu procurei coisa de cura dentro dos banheiros Porque no original é sempre dentro né, geralmente aqui, por exemplo Vai tá uma caixinha de médico e tal É, e aí enquanto eu tava fuçando aqui nos banheiros eu não achei nada pra me curar Eu ainda não tô com nada, eu tô ferrado ainda tá Não sei como é que eu vou evoluir nesse jogo não É, e aí por acaso eu explorando eu achei esse buraco aqui ó E eu tô tentado a pular lá embaixo Eu não sei aonde isso vai me levar Mas é assim que você explora Inclusive é do lado do bar ali mesmo Lá vamos nós Ah, eu não ia descer aqui, tá Desci só porque eu comecei aqui o vídeo Eu não ia descer por enquanto Tá, cerveja pra carai Tá faltando uma mangueirinha aqui pra poder curar minha vida Toma um bocado de cerveja aqui e resolve Aparentemente não tem nada de cá Me falaram que aqui no radiozinho tem o símbolo da maçonaria Será que é aquele A ali? Porque também... Rapidão, peraí, peraí Me dá 30 segundos aqui Não é possível que eu tô viajando Símbolo arquitetura Eu acho que... É, eu falei isso no primeiro vídeo ainda É, exatamente aquele símbolo ali sem o A É o símbolo da arquitetura As pessoas que se formam em arquitetura Geralmente fazem um anel com esse símbolo e tal Eu sei disso porque é o caso da minha irmã Então eu falei isso no coisa Mas falaram que tem uma coisinha da maçonaria Que... O bonequinho não vai ser Não pode ser... Ah, não sei, cara Enfim Ah, inclusive Pô, eu tô com o celular aqui do lado Peraí Símbolo Maçonaria Parando o gameplay pra ver Ah, é o mesmo símbolo, porra Só que com um G ao invés do A Putz, mas... A arquitetura adotou o símbolo da maçonaria É isso mesmo? Caralho Você que tá aí vendo aí de casa Pega o seu celular aí E procura os dois símbolos aí Que você vai ver como são idênticos A diferença é só que tem um Gzinho no meio Ah, que loucura Interessante, interessante Tá, não tem nada aqui nesse... Nesse porão, então Vim aqui à toa Droga Um buraco daquele tamanho Você imagina que vai ter coisa ali Não tem nada Tá, vamos seguir nossa missão É, não consegui pegar quase nada aqui na casa Já tinha vasculhado aqui Já Eu posso roubar essas roupas desse cara Faz o seguinte Já que a mulher Vai comprar tudo mesmo Eu vou pelo menos farmar umas tampinhas aqui Eu não ligo muito pra ficar pegando esses drops Meio barato, não Porque isso no final só acaba me pesando Mas nesse momento Isso aqui pode ser a diferença entre... Entre ter alguma cura ou nenhuma Vou lá, moça Ahm... O que você precisa? Vamos lá, vamos lá Deixa eu ver o que eu consigo vender aqui Ah, tinha pegado esse negócio aqui Não vou vender minha shotgun não Nem meu negócio aqui Ah lá, peguei uma arma, velho Que valia 10 Eu tô vendendo por 3 Aí que é foda, né? Ahm... Posso vender isso aqui também Vou deixar da GOG, né? Eu não vou vender ela não Item de colecionador Nunca mais vou colocar ela Ela não dá defesa nenhuma Mas deixa ela ali Ahm... Tá Ah, o isqueirinho Ah, eu roubei as coisas aqui dentro Eu já posso vender pra ela Eu achei que ela ia se recusar Que não ia dar pra vender pra ela, não Ahm... Decepticon é junk Não vai nem ser coisa de cura Que eu tinha pegado lá na caixinha médica Tá, cá, tamo 89 moedinhas Tampinhas, na verdade Não são tampinhas, né? Agora que eu tô vendo É... Ah... Será que o dinheiro aqui é tickets? Ah... 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 Peraí, peraí Essa arma gasta .32 Essa aqui gasta... Obviamente cartucho, né? Ah... Não vou pegar isso aqui então, não Teoricamente Eu preciso de alguma coisa pra me curar O problema é... Eu vou pegar três coisinhas... Dois coisinhas de sangue É foda, hein? A água é mais cara do que o sangue Sendo que o sangue cura mais É porque tecnicamente, né? A água tem muito mais usos do que, né? Não pra gente no gameplay, mas Tem muito mais usos Não dá pra pegar um steam pack Sweetroll Dá 20 de cura Ah... Springwater dá 40 com 49 50 com 33 Tá, coisa de sangue disparado Melhor Eu vou pegar os dois E vai ficar por isso A gente tem alguma cura Nesse momento, então Ah... Esse pessoal, cara Eles tão me pedindo pra fazer favores Não tão me dando arma Não tão me dando cura É foda Vou escolher a casa aqui Não vou achar quase nada de útil Acho que eu peguei uma munição De alguma coisa ali Nem vi se era das armas Que eu tenho ou se não era Tá embaçado o negócio Tá bem embaçado É... Mas isso é um ponto positivasso Do mod, eu acho, tá? É... No Fallout 4, por exemplo A gente começa muito fácil o jogo A gente acha muito steam pack pra todo lado Rapidinho a gente... Não, no começo a gente não tem muito steam pack Mas, pô Nesse momento eu já estaria com uns 2, 3 Já teria usado, talvez Mas já teria encontrado uns 3, vai É... Aqui você não... Cara, eu não achei nenhum steam pack ainda Ela vende ali Mas é 150 créditos ali É... Inclusive tinha um corpo ali Que tinha 5 créditos 5 tickets Eu acho que o ticket Que é a moeda aqui É... Eu descobri isso agora, inclusive Vou ter que tentar Catar por aí mais Mas... É... Tá demorado o loading, né? Enfim, eu perdi até meu raciocínio já Mas o negócio é Eu vou precisar comprar É... O jogo é bom Esse aspecto dele aí De ser mais difícil De encontrar as coisas Pô Depois de ter feito já a primeira missão De combate e tudo mais Aqui que eu fui conseguir a arma de fogo Não tinha arma de fogo Eu tava vivendo a base de faquinha E soquinho Então assim Ah, e lá vamos nós Quem já tá aqui há mais tempo Já sabe como eu sou uma desgraça Com jogo de tiro Ah, não Cachorro? Raposa? Cachorrosa? Ah, não Eu não quero ter que atirar no cachorro, não Manjay Fox Ah, é uma raposa mesmo E já tá como vermelhinha Já Duas Três Opa Perigo Não, 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 não Sai Sai Desgraça Desgraça Nossa Não causa nada de dano Nossa Eu tô muito fodido Ai Morri Caralho, velho O jogo tá realmente muito puxado E tá no normal, não Tá no normal, não Tá? Deixa eu verificar isso aqui Inclusive Depois que carregar Mas até onde eu sei Tá no normal Mano A cachorro A raposinha, velho Duas mordidas Eu nunca comecei tão mal Um Fallout na minha vida Não tem muito A progressão aqui É que se foda, né Sei lá Você começa lá no Fallout 3 Os primeiros inimigos que vai tendo É o que? Ah, baratinha Ah, moon rat E tal Tudo bem Raposas, teoricamente Não era pra ser tão Puxadas também, né Mas O meu negócio vai ter que ser Evitar combate Inclusive Opa O jogo minimizou Por algum motivo Ah, o game deu crash Você gostaria de dar upload No crash log? Sei lá, assim Ah, o jogo fechou Sozinho, caras Tá, caras Voltando aqui Pelo jeito Isso daí vai ser Um pouco constante Aqui, né Deixa eu dar meu level up Porque eu ia fazer isso Antes do jogo crashar A gente tem dois perks Aqui pra pegar Enquanto a gente No começo A gente só escolheu A trait, né Que aí Que até tinha sido excluído Nos fallouts Mais recentes No 3, no 4 Agora a gente vai ter O que tinha no 3 lá É, que é Quando você dá level up Você pode escolher Uma coisinha a mais Além de De outras coisas Tá, requer level 0 Força maior Ou igual a 1 Ah, canalize seu chi Seu chi Pra liberar Uma fúria devastadora Ataques de socos Causa 20% Mais de dano No oponente Pickpocket Nossa, força 10 Eu nunca votei isso aqui Pô, na verdade Inclusive Isso pode ser um problema Pro meu jogo Eu tava imaginando Que ia ser igual Igual Eu vou esconder Os que são impossíveis De pegar Tava achando que ia ser igual Fallout 4 Que eu posso escolher Até aumentar meus atributos Também Se eu não posso aumentar Meus atributos Deu ruim aqui um pouco Tá Ataque de cachorro O seu canino O seu fiel canino Companheiro Pode segurar o inimigo Te dando uma maior chance De acertar nele Com o VAT Legal Legal, legal Amigo dos animais Como Conviva com as feras Com a sua arma Mire em qualquer animal Abaixo do seu nível E ganhe uma chance De pacificá-lo Hum Esse aqui pode ser bom Especialmente Pra aquelas raposas Ali da frente Líder local Você é capaz De estabelecer Linha de suprimento Entre seus assentamentos Fim da linha Fodendo Vans Ao invés de Vats Deixa os anjos Guiarem você O caminho Para a sua Missão mais próxima É marcado no Vats Ah, isso é legal É tipo Um clarividência Lá do Skyrim No Fallout 4 Acho que tinha um perk Que ativava isso Existe um doutor Na Existe um doutor Na casa Steam Packs Restaura 40% Da saúde perdida E Red Waste 40% Da radiação Gun Nuts Maluco por armas Atire primeiro Mate primeiro Com acesso Ao level base E rank 1 De modificações De armas Hacker Consegui hackear Scrapper Seria tipo Sucateiro Cara que fica Catando lixo Por aí E tal Não perca nada Não queira nada Você pode salvar Itens incomuns Como Skrill Aluminium Enquanto você está Destruindo armas E armaduras Ciência Tem acesso ao level base De mods De tecnologia Qualquer químico Que você usar Dura 50% A mais Isso aqui É tipo Coisa de drogada As máquinas Vão sempre Servir os humanos Se você tiver Qualquer coisa Para dizer Sobre isso Hackeie um robô E ganhe uma chance De ligar Ou desligá-lo Ou iniciar Uma autodestruição Físico nuclear Você aprendeu A dividir o átomo E comandá-lo As armas de radiação Causam 50% Mais de dano E os reatores de fusão Duram 25% A mais Gunslinger Canalize o espírito Do velho oeste Armas não automáticas Pistolas não automáticas Causam 20% A mais de dano Nesse momento Isso aqui era bom Para mim Eu estou com a pistola Combate rigoroso Um treinamento De combate rigoroso Significa que As armas automáticas Causam 20% Mais de dano Sneak Você é 20% Mais difícil de detectar Isso aqui é importantíssimo Mr. Sandman Ah, isso aqui vai ser Para causar dano extra Quando alguém está dormindo Armas silenciosas Vão causar mais dano extra Você pode matar alguém Instantaneamente Se estiver dormindo As armas silenciosas Causam mais 15% Action Boy Não existe tempo a perder Seus pontos de ação Regeneram 25% Mais rápido Nossa, isso aqui é muito bom Tá Alvos movendo Eles não podem machucar O que eles não podem acertar Consiga mais 25% De resistência a dano E mais 25% De resistência A energia Quando você estiver correndo Nossa, isso é bom também Fortin Finder Encontrador de fortunas De riquezas Você aprendeu a descobrir Os segredos A riqueza oculta Da Wasteland Encontrar mais tickets Em containers Isso aqui também vai ser bom Porque eu vou precisar Comprar muita coisa Tá Primeiro eu vou pegar Esse aqui Action Boy E eu acho que eu vou pegar Esse aqui porque eu vou Precisar de grana Mais tickets Em containers Putz Mas lá na frente do jogo Grana não vai ser um problema Em teoria Ah, vou pegar ele aqui Nesse momento é relevante Beleza É só isso que eu level up Mesmo É só isso aqui Plug information Tá Tá É só isso mesmo Então não temos o sistema De Fallout 4 Ou seja Me fudi Criei o meu personagem Com um de endurance De resistência Achando Que não ia ter Grandes problemas Pra tentar evitar Essas raposas Maldita Eu vou tentar Passar mais Pra lá de cá O meu negócio Por enquanto é Eu vou tentar evitar Todas as Todas as batalhas Ah Eu tava vendo Se dava pra mirar No pássaro Mas pelo jeito não Assim como no Fallout 4 Tem uns curvas lá também Que também não dá pra mirar Cara Mas que Coelho maldito Ele não consegue pular Vocês repararam Eu tava achando Que ele era bugado Antes Mas eu acho Que esse coelho Ele tem uma deficiência Na perna Por isso que É um coelho Com coisas mecânicas Nele Ou não Olha no rosto dele ali Não Não são coisas mecânicas Deve ser Tipo uma mutação Dele que Fica aparecendo Isso Mas não é Caralho Um coelho lerdo Tá bom né Vambora Vambora Ficando de olho Pra fazer o que a gente Precisa fazer Que é ali Inclusive Putz É perto das merdas Dessa raposa Olha lá Desgrácia Tá Vamos ver o que a gente Consegue fazer aqui Na furtividade Silenciosamente Não vão nem saber O que as atingiu É assim Que você vai avançando No jogo Ai caraca Ficar de olho Ainda mais agora Que eu já peguei O perk De achar mais tickets Ficar de olho Em lugares Pra pegar Vou começar a ficar rico Já já Porque eu preciso Comprar este Team pack E munição Também Provavelmente Cara Eu sei Eu sei que fica Repetitivo Ficar falando A mesma coisa Mas esse jogo Tá muito lindo Cara Eu sei lá Mas Isso aqui Não é um mod Isso aqui É um puta mod É um jogo novo Isso aqui Não é Não é qualquer coisa Isso inclusive Tá me deixando Ainda mais empolgado Pro Skybleave Um Skywind Que vão sair Nos próximos anos Tá me deixando Extremamente Na expectativa Tá Não tem Nada Por aqui Opa Tudo bom Pera aí Rapidão Eu tenho que matar Esse cara É Eu não me lembro Ah Isso mesmo Ah É uma mulher Opa Na furtividade Muito bom Muito bom Se tem alguma coisa Que vale dinheiro Ah Eu vou levar essa faquinha Eu vou vender por 5 tickets Depois Não adianta nada Retorne pra Ivete Ah Era a primeira missãozinha Era a missão Daquelas mais genéricas Possíveis Tá Eu vou levar comida Porque Isso aqui deve ser Deve ser o Abraxo Da vez XYZ O Abraxo É tipo um sabão em pó Lá do Do universo normal Limpador industrial XYZ Deve ser algo semelhante Ficar de olho Que pode ter revistinha Né Nada Tá bom Sim Bora então Opa Ah Luvas de Luvas de Luvas de Cirurgia médica Sei lá o que Tem um problema Opa Grampo Caramba Eu tenho que acostumar Com o nome do Grampo É Eu perdi O que eu tava falando Mas tudo bem Acho que aqui não tem Muita coisa mais não Indica abre É um banheiro Olha um Ride away Só que eu preciso De um steam pack Agora Jornal eco Não Tem uma porta aqui Que tá trancada Tá inacessível Por que será Simplesmente não deve ter Interior ali dentro Não quiseram fazer Outro banheiro Sei lá Como se estivesse Desmoronado por dentro Sei lá Faz sentido Eu devia ter saído Na fortividade Se as raposas vierem Eu tô fudido Elas são muito ligeiras Não 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 Eu devia ter saído Na fortividade Eu tô arrependido Já Ah Eu vou ter que correr E as raposas Vão me pegar Não 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 Se eu tiver sorte Elas vão estar olhando Pro outro lado Porquinho Porquinho Aê Corre Corre Uhul Missão concluída Olha a arquitetura Trocentas microcasas iguais Não São trocentas microcasas iguais Ou é uma casa gigante Não Cada uma delas é uma casa Isso mesmo Porque rola isso Mais lá na Inglaterra mesmo Uns prédios assim Ultra fechadinhos Minúsculos É Tudo um colado no outro E tal Pra aproveitar espaço E tal Cueio Acho que é um cueio Olha os carrinhos Cara Total Totalmente diferentes Dos 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 Normais São bem mais próximos Inclusive dos nossos Do mundo real Vé Relativamente bem mais próximos Os do Quatro lá São muito futuristas São muito coisa Eu já tô até pensando Como é que vai ser Quando eu chegar no Deathclaw desse jogo Que eu nem sei qual é Ainda Aê Estou levemente preocupado Porque eu só tô perdendo Pra raposas Como é que não vai ser Ah e os Os do Fallout 4 São basicamente Só esses aqui Praticamente Muito próximos Aqui parece que você tem Uma variedade maior Ah eu não consigo Sair de cá Putz Aqui Aqui dá Cara Eu não sei vocês Mas explorar pela primeira vez Um Fallout é bom demais Cara E aprender nos cantinhos Aê O que é que você tá chiando Mano Recruta Ah NPC genérico É Esses recrutas Se não tem nome próprio Não tem importância Essa é a regra da vida Essa é a regra Aí vai ver Tem alguém assistindo Que se chama NPC Osum De Souza E aí vai ficar pistola Desculpa Culpe seus pais Que não te deram Um nome próprio NPC Eu uso um de sons É muito bom Ai caraca Bora lá Bora lá Tinha que melhorar Esses loads Né cara E nem é da atualização Porque teve que fazer O downgrade Os loads estão meio Demorados pra caramba Não tava assim Antes Já Opa Minha filha Você começa a falar E vaza Eu parei eles Agora deve estar seguro Agora Ou Tá resolvido Qual é a grande diferença Duas formas de falar A mesma coisa É Gostei disso Toma aqui alguns créditos Uns tickets Quer dizer Pelos seus problemas Ganhei 100 tickets Ah Com certeza Minha eficiência Vale um pouquinho mais Que isso Não Aqui Pelo jeito É meu problema É meu problema docinho Mas Não me engane Se ele simplesmente Bota Se quiser Tem um negócio Aqui nesse jogo Que eles mudaram Não é o sistema De Fallout 4 Que você tinha chance De acertar o carisma De conseguir ou não De acordo com o seu nível Lá ficava mais Dependendo da opção Também ficava mais verdinho Mais amarelo Mais vermelho Indicando que era mais difícil Ou não de conseguir Aqui não Aqui pelo jeito É só ter o critério Então aparece ali Carisma 5 Se eu tenho 5 de carisma Eu vou conseguir Usar aquela opção Ponto final Não tem uma chance De dar certo Ou de dar errado Acho que eu tenho Que seguir ela Deve ter um plano Ali rolando Algo estúpido Como aquilo É exatamente O que eles querem provocar É Algo estúpido Como aquilo É exatamente O que a gente quer provocar Desculpa interromper Nelsen Não tem tempo Não tem tempo para isso agora Nelson Encontra alguma coisa Última a fazer O resto de vocês Vamos lá Eu preciso pensar Não se preocupe com o que o Gaunt Ele é um cara Meio durão Meio difícil de lidar E tal Tá, entendi Eu tenho que ir agora Mas fique por perto aí Docinho Você é pessoa boa Cara, os diálogos Cara, os diálogos aqui São muito rápidos Vai ser meio difícil Traduzir Não fiquem pistola Comigo aí Porque Eles falam muito ligeiros Cara É meio difícil E ainda tem os maneirismos Ainda Ah, é um É um gol Blind Nelson Ainda tem os maneirismos Ainda Da Inglaterra em si O modo de falar ainda Que é mais complicado De traduzir Porque eu estou acostumado Com o inglês mais normal Que é o dos Estados Unidos Que é o que a gente vê Em todas as obras Por aí no geral Ainda tem essa dificuldade De ter que traduzir expressões Mais de lá É muito complicado A gente vai tentando entender O que der, deu Fazer o que Tio Winston disse Que você conseguiu pescar Lá fora No laboratório de Pindar Se eu ainda tivesse olhos Cara, não dá tempo Merlin Prazer te conhecer Meu nome é o Sego Nelson Eu sou o mão direita Do Sebastião Desde que meu pai Estava aqui E era o chefe Dos vagabundos Eu já não posso ver Mais, mas Eu fico aqui Por perto da casa Eu estou aqui No tempo O meu cérebro Está tão bom Quanto sempre esteve Vai ter que ser Meio assim, cara Eu não vou poder traduzir Literalmente Eu vou ter que fazer Um resumo É porque É muito ligeiro Você não parece Tão bem O que é você Algum tipo de monstro Vamos ver O que ele vai falar Dos gols Você não tinha visto Um comúter Antes Tem vários De nós Tem algo a ver Com a radiação Eu nunca me importei Muito com isso Eu perdi minha pele Quando eu era jovem E fiquei assim Desde então Você acaba se acostumando Alguns chamam de ghouls Ok Cego Nelson É um bom nome Inclusive É O que são esses cachorros Que eu vejo As pessoas mencionando Tanto Ah, o sindicato Da ilha dos cães Iodeza Ou sindicatos Para resumir Eles são uma gangue Rival que estão lá em Millwall Eles são liderados Pelo Thomas Black Um cara esperto Eles tem alguns Estoques de armas E tudo mais Ou não A gente era aliado Deles um dia Mas isso aí acabou Acabou tendo muito sangue Por vários anos E tudo mais Ok É Qual que foi o que ele citou ali? Millwall, né? Millwall vai ser um dos bairros Aqui de Londres Tem até um time da Segunda divisão Se eu não me engano Da Inglaterra Com esse nome O que você precisa de mim? Meu rádio está quebrado Eu fico perdido sem ele Sem o rádio Eu não consigo as informações Que são tão vitais aqui Eu preciso de alguém Com um par de olhos De pernas Para poder consertá-lo Aqui está o rádio Quebrado Ache o tio Winston E pergunte a ele Sobre partes dele Bula o tio Anthony Tem um lugar Para você construir E tal Acho que o jogo Vai me ensinar A consertar A construir itens Agora a craftar Tá bom Vou resolver isso Se você estiver por aqui Não vai ser ruim A gente precisa de mais gente Tá bom Eu tô fazendo minhas amizades Aqui Já O que eu tenho que fazer É no andar de cima Você aí O cego Nelson Me pediu Porque acertou o rádio Você tem as partes dele Parece que ele precisa de uma antena nova Eu tenho uma em uma caixa por aqui Antes disso eu tenho um trabalho para você Um dos caras que me traz esse recurso E tal Tá perdido por aí Eu tô preocupado Eu sei o último lugar onde ele teve Teve um ataque provavelmente E tal Vai lá e traz o pacote pra mim Quando você trouxer Eu vou ter a antena Começou os leve trás Virei garoto de entregas De novo Sempre Todo jogo Eu tento fugir desse destino Mas o universo Me força a ser o entregador dos correios Bora lá Eu tenho que ir no lugar do ataque Supostamente aí Cada vez que eu tenho que sair dessa casa É um É uma É um desespero Eu não sei o que eu vou encontrar lá fora E como a gente já viu Tudo pode me matar facilmente Eu preciso de um perk Para melhorar meu comércio Para poder comprar itens mais baratos Vender mais caros Vou precisar de perk de furtividade De hacker De medicina para melhorar a cura Nossa É tanta coisa Eu já nem sei o que pegar Seguir Tá Deixa eu dar um quick save aqui Ah Na verdade quando eu saio Ali já dá meio que dar um quick save Mas mesmo assim É bom que a gente vai dando uma explorada Cara Por exemplo Descobrimos The Hound O cão de caça Cerveja Pilsner Nelson Ah Esse aqui vai ser algum pub Provavelmente Toilet Será que não seria Toilete Ou é um Jogo de palavras Tá bom Opa Motinho Ah lá Opa Opa Pô Geralmente Eu acho que não falou de quatro A gente não costuma conseguir É Coisa de esqueleto não Costuma Ou eu estou viajando muito Caramba Velho Teve alguma coisa que eu interagia Que parecia o moto Alguma Ah não Motorcycle helmet Ah tá Caralho Velho Um cacetete Eu vou deixar isso aí pra trás Pô Agora eu tô meio preocupado Eu tô ficando maluco Tem como pegar itens Dos esqueletinhos No Fallout 4 E eu que tô com a memória zoada É provável que sim Mas enfim É Dá pra gente ver aqui O estilo de arquitetura do lugar Você vê que esses corredorzinhos Fechados pra todo lado Uma coisa de hambúrgueres Ali Befeteria Befeater Na verdade Befeater burger Burger Comedor de hambúrgueres Tá bom Opa Tá bugando de leve ali o negócio Tá bom Bem legal Nossa cara Oh Vou te falar Viu É óbvio Que tá na essência De Fallout Tá lá nos Estados Unidos Passar lá Primordialmente E tal Mas o potencial Que essa série tinha E tem ainda né Eles podem ver isso agora Inclusive De ir pra lugares Diferentes assim E você ter a mesma A mesma pegada Do jogo Mas em lugares Completamente Diferentes Não Eu não tô brincando Eu tô extasiado Com isso aqui Olha que coisa maravilhosa Aí Uma coisa que a gente nunca veria Num falote normal Opa 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 Por que você não tá me atacando Opa Opa Tá bom Tá bom Foi mal Foi mal Olha Olha tem uma bolinha Caralho velho Eu tinha uma Eu tinha algumas bolas Idênticas Ah dá pra entrar por aqui Eu tinha algumas bolas Iguais Essas aqui Vou levar lá pra cá Uhul Só pra tirar a zica Vé Quando você tá impedido Você chuta mesmo assim Só pra garantir que Marcar um Pra garantir que tá tirando o azar Mas isso aí é um exemplo Lá você nunca teria um campinho de futebol No No falote normal Não Nunca é uma palavra muito forte Poderia ter um campo de outro Mas Via de regra não teria Né Não é um esporte apreciado de verdade Lá nos Estados Unidos Sem grafite É muito bom que é um grafite Escrevendo não grafite Sem grafite por aqui Ou Na verdade é só a parte japonesa E foram lá e fizeram grafite embaixo Né Mais provável É Só pra Só pra sacanear Cara eu achei estranho Os caras não me atacaram de primeira ali né Olha Mais gente Hooligans Outra facção Agora o momento Hierarchicultura Pra quem viu O vídeo De umas duas semanas atrás Nossa um jatinho Eu não tinha visto aqui Pra quem viu O vídeo De umas duas semanas atrás Eu tava Olhando o trailer Lá do jogo né O trailer de apresentação Que tinha lá e tal Um dos Um dos melhores vídeos Que tinha pra mostrar Aparece no canal deles lá E aí Eu falei Cara isso aqui Tá parecendo Hooligans A cena lá Que tinha umas gang Trocando porrada e tal Então agora O momento cultura Algumas décadas atrás Os ingleses levavam o futebol Tão Ainda levam né Mas os ingleses levavam o futebol Assim Tão tão a sério Quanto os brasileiros Do mesmo jeito que aqui Opa opa Não 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 Morre desgraça Sai desgraça Ai Me fechei Me fechei A estratégia aqui É termópolis Então Ah mano 94% Esse erra Caralho Fudeu Ai Esperar aumentar Minha chance aqui Quando ele levantar A cabeça um pouquinho Vamos lá Os hooligans 58 95 Agora sim Porra Ele tá errando com 95 Ele errou os 4 tiros Sai Desgraça Ainda tem um É Assim como aqui no Brasil Sei lá Time Eu sei que Quem tá vendo aqui Geralmente Geralmente não né Fã de RPG Não vai tá nem aí Pra coisa de futebol Mas é mais uma informação Interessante Ah Você tá viva Ah Você não morre Se é imortal Que merda Não tá bom Tinha outro que eu tinha matado Eu preciso dos spoilers Eu preciso catar grana Eu preciso catar munição Cadê o outro que eu mato Ah Eu matei aqui perto Na verdade Aqui 25 25 Não vale a pena levar isso O esforço de carregar isso aí Não vale a pena Uma faquinha Isso foda É que não tá dropando E tem bom né Eu vou ter que pegar Essas porcaria mesmo Acima de 20 Eu vou ter que começar a pegar Tá Eu vou ter que lá Matar seu amigo E eu volto aqui Pra provavelmente Conversar com você Tá Mas Assim como aqui no Brasil Você tem Você tem cara que assim Por causa de futebol Vai lá e Vai lá e Ameaça jogadora e tal Ah O time tá em uma fase Nego vai lá e E Vai na casa de jogador Ameaça com coisa Torcida organizada É isso aí né Torcida organizada é um câncer Aqui no Brasil Mas Assim como tinha isso Lá também tinha Torcida organizada De frenética Que tipo Antes dos jogos Eles marcavam De ir trocar porrada Antes Depois e tal Acho que mais antes até Eles marcavam Ó Vai ter jogo No estádio ali Então Vamos marcar Aqui A gente vai trocar porrada E tal Antes do jogo E aí ia lá E os caras trocavam Porrada franca Todo mundo com mão livre No soco e tal E descia o cacete Uma torcida na outra Só porradaria Porradaria Até que isso chegou Num ponto que estava Tão incontrolável Que foram lá e baniram Os times ingleses Das competições europeias Então Tem uma competição Que chama Champions League Tem uma segunda divisão Lá que é Europa League Que é entre países Então times da Inglaterra Verso da Espanha Da Itália Alemanha E afins E baniram os times De lá por um bom tempo Algumas competições E tal Aí decidiram tomar Alguma atitude Foram lá e começaram A controlar essa porra Só que assim É aquela mesma mentalidade Daqui do Brasil Ao invés de punir individualmente Vai lá e pune No coletivo Igual estádio Se tem alguém Jogando coisa No meio do campo Vai lá e prende Essa pessoa Por um mês E vê se os outros Vão jogar também Depois Entendeu Não Aí vai lá e pune O time Aí milhões de torcedores Levam uma punição Ao invés de punir Alguém diretamente Uma loucura Esses hooligans Estão arruinando Minha loja Que bagunça Ah ela não era inimiga Então Eu atirei nela Foi a primeira Que eu matei Tecnicamente Winston me enviou Ele disse que o O estoque está acabando Está atrasado A entrega Oh sim Sim Os vários agabundos Procurando pra gente Os pobres negociantes Comerciantes A gente está bem agradecido Nós estamos Eu tenho o pacote dele aqui Leve com você O cara que leva pra mim Geralmente acabou ficando Assustado e tal Mas escuta Eu estou agradecida Pela sua ajuda Você precisa de vários suprimentos Eu vou te dar os melhores preços Tudo de uma fonte ética Claro Ah eu confio nisso mesmo Aqui Desculpa Viu pelos tiros Tá Agora que eu estou lembrando Não basta eu atirar nela No meio da batalha Depois que ela estava aqui Caída Já eu mirei Deu um tiro na cabeça Sua mãe não te ensinou melhor Sua mãe não te ensinou melhor Faz sentido Faz sentido Faz sentido Eu achei que era algum perk zoando O personagem Porque tinha alguma coisa De frenesi Então eu achei que era Meio que indo Tão burro pro combate Que está indo segurando a arma Errada Mas não Faz sentido Mina de fragmentação Ah Tem isso aqui Aquela parada que tinha na guerra É tipo um tubo De explosão e tal Que você joga E ele explode também Vai ser o substituto da granada Isso aqui né Tem um molotov Putz Uma bengala Walking cane É um negócio de pastor né Isso aqui na verdade Não É uma bengala Tem negocinho ali embaixo Caramba Algumas armaduras Child suit Pra que eu ia precisar De coisas de criança Nisso aqui Tá Ajuda Comida de cachorro Tá Bolsa de Aqui Steam pack Era 150 e poucos 160 e poucos Lá no normal Então tá no mesmo preço Minha fia Você não tá me dando desconto Porra nenhuma Golpista Eu devia te dar um tiro Inclusive agora Só por causa disso Sempre precisa de grampo Mas tô meio sem dinheiro Pra gastar nesse momento né Lixo Munição Aí que tá Eu preciso de ponto 32 Eu só tenho 7 balas Nossa Vou comprar o que der Disso aqui Foi-se embora Meu dinheiro Só com munição Droga Deixa eu ver se eu tenho Alguma coisa pra vender Eu tinha pegado uns Negócios aqui né Uma 9mm Suitblade Ah tá As faquinhas E um cano de metal As roupas aqui Talvez eu poderia usar Essas roupas né Tem isso Nem olhei elas primeiro 3 e 10 5 e 10 Não Então não vou usar não Tem aqui umas comidas Que eu não posso vender nada Como é que eu tô com 3 Como é que eu tô com 3 team packs Será que ela me deu aqui agora Eu ainda não tinha achado nenhum O pacote do Winston Revistinha Junk Pode ficar Beleza Deixa eu ver se tem mais alguma Vou pegar mais aqui Mais 2 de munição 9mm Eu tenho ali também né Nossa Isso aqui é 7 Cada uma Não Não vou gastar não Deixa eu ficar com um pouquinho De moeda Shotgun shell Quanto que eu tenho De coisa pra isso Tenho 5 Ai caraca Não não Tá bom Fechou aí Valeu Obrigado Tchau 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 Simbora Simbora Agora Ao invés de ir andando pra lá Eu vou mandar um fast travel Porque a gente vai seguir exatamente o mesmo caminho Que a gente fez né Sonho Muita De raão A gente vai fazer o mesmo caminho A gente vai acabar voltando Pelo mesmo Pelos mesmos lugares Que a gente já viu né O mais interessante é a gente ver Os caminhos novos E tal Em teoria Em teoria Simbora Simbora Tamo level 3 já Vou completar uma missão agora De pegar um XPzinho Se chegasse no 4 Seria muito bom Tô precisando evoluir urgentemente Inclusive eu vou ter que caçar bonequinho Cara Eu preciso evoluir minhas estatísticas Eu achei que o jogo não ia ser tão cruel Assim com alguém que não colocasse nada de resistência Ai minha endurance é um lixo Um pontinho gasto só Ai é foda mano Que tristeza Opa Ah é a chuva radioativa Tá bom Não é que não é Ah Ah tem várias entradas Tudo bem Várias entradas Pro mesmo coisa Eu realmente vou ter que dar uma olhada Nesse negócio do load Porque Querendo ou não Toda hora a gente acaba entrando em um lugar Em outro né Se ficar muito lento assim Não Não vai dar certo Toda hora pega um load grande Um minuto Dois minutos E é foda Mas Porém Entretanto Todavia Tirando as crachadas Ai já foram duas né Que realmente fechou o jogo Você conseguiu a entrega Valeu Tô feliz que a Nadia tá bem Ela é uma das minhas melhores Comerciantes ai Vai oferecendo recursos Vai achar a parte do rádio Uma coisa lá Geralmente tá lá de baixo Beleza Pergunte o Anthony Como consertar o rádio Tá Nossa Preciso de luz Cara É muito escuro isso ai Ah vai tá no porão Justamente aquela hora Que eu caí aqui Que não tinha absolutamente nada Ih cara bizarro Olá Raio de Sol O nome é Bullet Tooth Anthony O que é que você tem a oferecer Que eu posso te oferecer Ah Eu preciso consertar um rádio Pro cego Nelson Posso usar sua mesa de trabalho Sem chance Sem chance Raio de Sol Eu vou consertar um riff velho De laser ai Teste em vários pedacinhos Se você bagunçar aquilo lá Eu arranco tua cabeça Mas olha Você me achou Uma peça Se você me achar um negócio Lá pra substituir Eu vou terminar E aí O meu trabalho vai ser sua Ou seja Eu tenho que ir lá Buscar um negócio pra ele Ah Ha 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 Eu teria que ir lá Buscar uma peça Mas como eu sou um sábio Com inteligência 9 Você já considerou Fazer um bypass Pro cristal não linear E sobrecarregar o capacitor Com uma voltagem maior Isso daí deveria negar A necessidade de um agitador Enquanto aumenta a energia Como é que é? O que? Peraí Talvez isso daí funcione Deixa eu tentar isso aqui agora Ah Funcionou Temos um laser restaurado Não é uma beleza Dá ele pra mim Ele vai continuar quebrando Depois de 10 tiros Mas enquanto isso Quando ele acertar alguma coisa Vai arrebentar Vamos ver Com o velho E com o novo Eu posso tirar esses ferro Também Esse daí é um lixo bem velho Do Nelson Está acertado Mas parece que a bateria está zoada Mas Johnny Shrapnel Deve ter lá Ele está geralmente Há perto da coisa de químicos Isso aqui é um negócio Pra basicamente Apresentar a gente Aos personagens Ao mesmo tempo Que bota a gente Fazer umas missõezinhas Genéricas De buscar os negócios E tal Opa Porquinho Porquinho Ah, eu achei que era Alguma munição Mas está sendo usado Como uma forma De apresentar os personagens Ao mesmo tempo Que a gente faz Umas missões genéricas Para comer de jogo Tudo isso Para consertar esse radinho Cada hora surge Um problema novo E aí você Deixa eu guardar minha arma Inclusive que eu estou Meio ameaçador Oi, oi Se ele não é Aquela labra O que é que você Do laboratório E tal Eu preciso Achar uma bateria Para o rádio Do Blind Nelson Billy Nelson Foi fã Bullet Tooth Disse que você Poderia ajudar Poderia, claro Mas eu tenho Os meus próprios problemas Para me preocupar Se você me dá uma ajudinha Eu vou ver o que eu posso Fazer por você Mickey está tendo Um barney Por me Para esclarecer E sim, sim Eu queria Estragar o chapé do cara E ele está reclamando Com muito comigo Mas no final Do dia É apenas Alguma Caraca No final Do dia Isso aí é só Um pedaço de roupa Ele não devia estar Tão bolado Eu não estou aguentando Ele me olhando mal Todo dia Me olhando de um cara feia Então eu tenho Que dar alguma coisa Para ele Para compensar Mas se eu for Entregar para ele Ele não vai gostar Muito Se eu poder entregar Para mim De uma bateria Para garantir Que ele vai aceitar Uma desculpa E tudo mais Ah ok Se for só entregar Aqui mesmo É facinho Beleza Menos mal Ei você Ah temos outro Gull Cara Mickey Olá Gov Meu nome é Mickey Posso te ajudar com algo Ahn Johnny me enviou Disse para te dar isso Ahn O Johnny Disse que ele Acabou com o seu chapéu Lá Ferrou com o teu chapéu Ele me pediu Para te dar isso aqui Como uma desculpa Isso aqui é uma forma Mais educada Então aqui Desgraçado Lá Acho que pode só me enganar Com um símbolo Como esse aqui E tal Aquilo era o meu chapéu Favorito E agora está arruinado Manda ele se fuder Posso dar 20 tickets Isso aqui poderia pagar Para um chapéu novo Se eu tiver 4 de Endurance Eu só tenho um Eu podia falar Pode ser um Fresco Por causa de um chapéuzinho Vai Por que tem que ser Endurance isso aqui Cara Mas se você fica Mais resistente Não necessariamente Se você tem um corpo Resistente Não necessariamente Torna sua mente Resistente A ponto de ficar Um cara brabo Para mandar o cara Pastar basicamente Mas enfim E o Carisma 4 Qual é Ele está tentando Melhor aqui Ele realmente lamenta Sério mesmo Bem Isso é meio novo Para o Johnny Tá bem então Eu vou aceitar Desculpas Já que significa Tanto para ele Valeu Valeu Um rumo Normal Sei lá Eu não sei o que ele me lembra E aí Conseguiu fazer ele aceitar o presente? Sim Ele pegou E aceitou suas desculpas Que legal Eu não tinha certeza Que isso ia dar certo Tô feliz que funcionou Agora a bateria Me dá aqui Que eu vou ver O que eu posso fazer Nossa Isso aqui é velho Eu tenho que fazer Eu tenho que fazer um negócio Um negócio de nove volts Para fazer funcionar E tal Tá aqui Obrigado de novo Pela ajuda com o Mickey Beleza Vamos ouvir ele A gente vai precisar de muita gente Esperando que possa ter alguma coisa E tal Ninguém manda uma bomba Numa estação de trem E tal E fica impune Mas que merda Por que você me trouxe Essa merda desse rádio Só tava querendo me deixar chateado Onde tá a Ivete? Você tá me culpando Pelo que foi dito no rádio? Você deve ter ouvido No outro quarto Antes de ter me entregado Ele aqui Como mais Isso aqui ia ser Tão perfeitamente Cronometrado Ah vai se fodeu Você sabe O que eu passei Pra consertar essa merda De rádio? A Ivete saiu Ela disse que Ela tava em alguma missão Ou algo assim Eu não vi a Ivete Desde que eu cheguei aqui Ah é Ela partiu Ela tinha uma missão Em algum lugar Ah merda Vai ser ela que foi capturada Quer ver? Falou ali que era Alguém dos vagabundos Que é o nosso grupo Vai ser ela O que foi? A Ivete tá com problemas? Eu diria que tem 90% de chance Que ela tá presa A fazer algo imbecil E tal Foi mal que eu pistolei Contigo aqui Você me ajudou Com rádio e tal Mas tem algo Muito mais importante Agora Se for pelo Ivete Eu tô feliz em ajudar Ah que docinho Você tem um coraçãozinho Bozinho Não tem? Parece uma tortinha Bonitinha Que gosta de abraçar E fazer bolhas Querido diário Hoje eu conheci Um velho gul maldoso Que eu choro Pergunta retórica Claro que isso é você Então eu vou precisar Você vai lá Para os suprimentos E vá para mil Ou para garantir Que a Ivete não vai se ferrar E você não precisa ser Sherlock fucking Holmes Para descobrir Que ela vai Para garantir Que aquela pobre É extremamente ofensivo O que é muito bom Tipo como foi agora Eu falei Ah se for pelo Ivete Eu quero ajudar Ele foi e tirou uma Com a minha cara Por três diálogos seguintes Isso é muito bom Cara Tá bom Eu vou Brilhante Vai lá para o norte De Milwall Não sei o que E tem que encontrar a Ivete Não volte até você encontrar ela Diga para o cego Como é que é? Diga que o cego Nelson Mandou-se procurar ela Alguma coisa assim Tá bom Cego Nelson Tá bom Cego Nelson Mas Eu acho que nós Continuaremos aqui No próximo Porque já deve estar Meio longuinho isso aqui Já né Deve estar quase uma hora Já Cara Comentem se vocês estão Curtindo aí ou não Se vocês querem continuar Com esse Detonado aqui Vai Depende de vocês Se vai até o final Ou se vai parar Basicamente depende Do interesse de vocês aí E de outras coisas Vocês querem ver também Tem que começar a caçar Já bonequinhos Revistinhas Essas coisas aí Começar a procurar Missões secundárias Que sejam interessantes Talvez né O foda é saber Quais serão as interessantes Antes de jogá-las Para poder Detectar que eu tenho Que gravar ou não É mas enfim Eu dou um jeito Enfim Comenta o que vocês acham Aí disso tudo Se curtiram aí ou não Era só isso nesse vídeo E até a próxima Tchau Tchau